Tudo pronto para a partida, lá por fora, jiu-jitsu, rebuscado, tudo pronto, ultra vencedor, Cornélio. Opa! Agora o Durazno foi com certa violência ali pra frente. Vamos à partida, atenção! Foi dada a partida para o nono páreo do programa, Charles Aznavour vai tomar na primeira colocação, Cornélio aparece em segundo, destempa a cabeça em terceiro, Tmostri em quarta, Xnubek em quinto, em sexto vai progredindo o Durazno, lá por fora, ultra vencedor avança, tenta a sexta colocação, entram pela grande curva e Charles Aznavour vai movendo o ritmo do páreo seu companheiro Cornélio na expectativa em segundo, destempa a terceiro, Tmostri em quarta, em quinto, ultra vencedor, Xnubek em sexta, em sétimo vai atuando o competidor meia dúzia, ali pelo miolo vai o competidor Durazno, juntamente com o rebuscado, em último, jiu-jitsu, ponteia Charles Aznavour, o Cornélio avança por fora, contornam a curva de chegada, entram pela reta final, o Cornélio já entrou dominando, livrando o cabeça e pescoço por dentro, Charles Aznavour volta, volta a brigar pela primeira colocação, avança por fora, o Cornélio vem mais fácil, vai livrando o cabeça e pescoço, mas o Charles Aznavour lá por dentro não se entrega e o Xnubek com boa ação cá por fora, lá vem o Xnubek engrenado, vem se juntar na luta pela primeira colocação, o Cornélio avança por fora, seu companheiro Charles Aznavour lá por dentro voltou para a briga e o Xnubek vem forte por fora, vem agora tentar a segunda colocação na ponta, Cornélio, Xnubek avança por fora, tenta a segunda, cruza uma faixa final, venceu o número um Cornélio em segunda entre Charles Aznavour ou o Xnubek, depois Jiu Jitsu e os demais, para mim em segunda ainda por fora, o competidor 4, Xnubek, mas vamos aguardar.